Tá dando pra ver? AAAAAAAA Eu sabia O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tava vendo a tela ou não? AAAAAA ME AAAAAA ME AAAAAA Eu não consigo ver, velho, tá bloqueado Ele não tá vendo que tá bloqueado, cara Ah, que merda, é por causa do jogo mesmo Mas, pô, é porque você tá compartilhando a tela e tá fazendo share play, cara Ah, é? Não é não Deve ser Tô fazendo os dois, cara, você tá compartilhando a tela no share play Calma, como é que tira então? Tira então Para de compartilhar a tela, é Não é não, pô Ah, tá É, pô Pô, bom E agora, amantezão? É, amantezão Deixa eu ver esse negócio que foi Me convida Não, é puxar play? Puxar play? É É É, isso mesmo, é do jogo É do jogo Tá bloqueado Tá bloqueado Kamehame Kamehame AAAAAA Pronto Pai do Nicholas Pai do Nicholas, eu tô com o meu futele Pai do Nicholas Não tem que bicho? Então, né Vai ter que abaixar É Baixa a fijinha, 2GB, eu acho Foi tudo Quanto é 30? 30